Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e eu venho aqui para te falar sobre a estreia dessa semana na Netflix, o filme que se chama Amor e Gelato. É mais uma adaptação literária que a dona Netflix faz e vai entregar essa história de descoberta, amores e uma trip bem legal pela Itália. Quer saber um pouquinho mais o que eu achei desse filme, se vale a pena tu assistir? Eu vou te contar tudo aqui. No finalzinho vai ter spoilers, fazendo um pouquinho do comparativo entre o livro e o filme para quem está curioso de como foi essa adaptação. Mas para você que não sabe, esse filme é baseado no livro de mesmo nome da autora Jenna Evans-Watt, que foi publicado lá em 2016 e vai contar a história do verão da Lina na Itália. Aqui no filme, a Lina vai para Roma a pedido da sua mãe que acabou falecendo. Esse foi o último pedido da mãe para ela aproveitar o verão e conhecer a cidade que ela tanto amou na sua juventude, que também fez essa viagem antes de começar a faculdade. A mãe queria que a Lina passasse por isso também e que, de alguma maneira, as duas acabassem se conectando e a Lina descobrindo um dos segredos ou algum dos segredos da sua mãe. Então é isso que a gente tem no livro, né? A Lina passando pelo luto, a perda da mãe nessa viagem para Roma, encontrando personagens, encontrando pessoas que a mãe foi muito conectada na sua juventude e conhecendo pessoas novas, né? Se descobrindo, conhecendo o amor, a comida e toda essa diversão que Roma é. Ele me lembra um pouco Comer, Rezar e Amar, que é um livro, tem o filme maravilhoso, eu gosto, e também Mamma Mia, ele tem essa mistura dessas duas coisas, provavelmente é uma inspiração também para a autora quando escreveu, só que de uma maneira bem juvenil, de realmente o primeiro amor surgindo, você tendo que passar por aquelas mudanças de vida, né? Sozinha, a Lina não tem ninguém, perdeu a mãe e ela tem que seguir. Como que ela vai fazer isso? Recebendo um diário que a mãe enviou para Roma, para as mãos da Francesca, que foi uma amiga dela que ela conheceu na Itália. E a Lina vai passar por pontos, por lugares que a mãe passou e também descobrindo o que a mãe viveu, os amores que ela encontrou lá. E isso a gente vê replicado na Lina através do Alessandro, o rico Alessandro e charmoso, e também do jovem estranho e quietinho chamado Lorenzo. Esses dois caras vão mexer um pouquinho com a Lina e ela vai ter que descobrir como que vai lidar com todas essas emoções ao mesmo tempo. E tem mais! Quem é o pai da Lina? Essa também é uma viagem para ela descobrir isso, já que a sua mãe nunca falou de Roma para ela e também nunca mencionou o pai. As duas a gente sabe que eram muito unidas, tinham um amor muito grande. Isso não era uma questão. Só que quando ela está sozinha, sem ninguém e vai para Roma, isso acaba chamando quem é o pai dela. Ela realmente vai embarcar nessa nova vida sozinha, sem ninguém, sem um ponto, um elo forte. É uma história bem bonitinha que vai trazer essas pequenas emoções, essas pequenas dúvidas e trajetórias, mas não é nada diferente do que a gente viu. E é chato falar isso. A gente sempre vê vídeos falando disso, de comédias românticas com jovenzinhas inocentes, nerdzinhas estranhas, que não se conectam muito, que não são populares, que têm uma amiga só específica. Sabe, isso já passou, isso era da época que eu era adolescente. O livro de 2016 talvez já, sabe, ele já era fora um pouquinho. Mas a autora, fazendo um link, ela disse que o livro, quando ela escreveu, Amor e Gelato, era para ela se conectar com a adolescência dela. E como ela queria um tipo de livro desses, que fosse uma viagem, uma coisinha de descoberta, com romance levezinho, que ela não tinha na sua época. Então, ela escreve falando da Itália, já que ela também, durante a adolescência, a autora morou na Itália. E ela faz essas conexões. Mas, hoje em dia, tu ter uma personagem, sabe, tão sensual, sem personalidade, emulando todas essas características de jovenzinha frágil, para mim, não culmina mais. Eu estou farta de ver isso, sabe. A gente está reforçando essa característica de inocência que essas garotas precisam ter para viverem esses amores, sabe. E é aí que a gente entra com a melhor personagem do filme, que é a Ad, a melhor amiga da Lina, feita pela Angélica Washington. Sinceramente, ela é a melhor personagem, exatamente porque ela é esse contraponto de uma garota muito bem decidida, que sabe o que quer, sabe, que briga com a amiga, que diz o que a amiga deve fazer, que dá conselho, sabe, que realmente vive uma adolescência que a gente espera ver, sabe. Ela é uma menina negra, sabe, fora dos padrões, mas totalmente gostosa. É isso que eu quero ver. Mas o que ele vai entregar essa viagem pela Itália, essa viagem para Roma, é interessante. Como eu disse, os personagens secundários, os quadraduantes, como a Ad, a melhor amiga, a gente tem também Howard, que é, né, desse amigo da mãe que vai acolher também a Lina em Roma. Ele, maravilhoso no livro, ele é muito bom aqui, ele continua muito bom, apesar de ter características um pouquinho diferentes. E o romance entre os garotos, que essa é, digamos, ali um dilema amoroso, o triângulo, com quem que ela vai ficar, eu gosto da solução final que eles dão para o filme, que é realmente quem que ela está procurando amar, né. E também quem a mãe amou realmente naquele verão. É significativo, é bonito, eu gosto do final. e eu chorei. E talvez é isso que importa, sabe, a jornada da história, mas que tu não se ligue tanto. E realmente, a gente tem que compreender que algumas histórias não são feitas para a gente. Algumas histórias vão ter mais ligação com atores adolescentes, com jovenzinhos. E está tudo bem, são feitos para eles. Se eles gostarem, eu vou estar muito feliz. Eu consegui tirar muito aproveito do filme, gostei de muitas coisas, do que ele apresentou, gosto do ambiente ali de Roma, é um filme feito na pandemia. Então, tu vê que os lugares estão vazios e é Roma, gente. É impossível estar vazio daquele jeito. O livro tem mais disso, até porque é a essência dessa coleção da autora, né, que tem amor e gelato, amor e sorte, amor e azeitona, que são viagens por outros lugares. Mas, no final das contas, é um filme de uma hora e cinquenta minutos. Para quem gosta de comédia romântica, vai ser bonito. Para quem gosta de ir para a Itália, né, para conhecer esses lugares e passar um verão gostoso, também aconselham. Mas não vai ser algo que vai realmente te marcar ou ficar com você. e principalmente se você ler o livro, vai ter algumas modificações ali, principalmente na questão dessa essência de percurso. Mas, para você que quer saber os spoilers ou principalmente algumas mudanças deste filme, eu vou te contar agora. A gente sabe que no filme, um dos principais pontos é que ele é em Florença, na Itália. Aqui, a gente muda para a Roma, mas ela vai sim para a Florença ali um dia, uma partezinha mais para o final do filme. Isso altera alguma coisa? Isso muda alguma coisa? Não, para mim. Para mim, ficou bem de boas. O que muda realmente é isso que eu falei no começo. Ele acaba não tendo a possibilidade de aproveitar as locações, e isso para mim me quebra um pouco, principalmente por conta do filme ser sobre isso, ser sobre viagem, ser sobre conhecer lugares. Outra coisa principal é que quando a Lina chega não é na casa do Howard que ela fica, mas no caso da amiga, que também não é no cemitério de soldados americanos. O que que isso me gera? Tira um pouco da conexão da estranheza que foi, né? Quando a Lina chega, conhece toda a questão, né? A mãe tinha acabado de morrer e ela vai ficar na casa de um desconhecido que é num cemitério. Me fez falta? Não, porque a Lina do filme ela não é tão, digamos, egoísta e ela também não está naquela vibe de quero ir embora a qualquer momento, preciso sair daqui, não quero ficar aqui, quem é esse homem? Não existe essa dúvida de que provavelmente ele é o meu pai como no livro dá a entender, né? Que ela acha que ele é o pai dela, porque a avó diz isso, aqui a gente não tem os avós, né? No filme também eles não estão mais vivos, ela realmente está sozinha e daí tu não tem isso, sabe? Tu não tem esta dúvida. Pelo que me entregaram no filme, pra mim tá ok, a Francesca é maravilhosa, ela tem um papel muito bom e talvez eu quisesse um pouquinho mais dela, mas aí não é uma questão, eu queria mais de qualquer outro personagem além da Lina, porque eu realmente não gosto da Lina nem muito no livro, nem muito aqui, apesar de no filme ela ser muito simpática, né? Em comparação. A gente tem ela vivendo na Itália, sim, ela fica na Itália, ela fica em Roma e no final aparece que, tipo, ela e Lorenzo, no caso, né? Que é com quem ela fica no final, eles não ficam juntos logo no final do filme, sabe? Ela compreende que ela tem que primeiro se conhecer, ela tem que primeiro ter uma vivência, ter uma descoberta ali, já que ela escolheu ficar na Itália, em Roma e deixar que o Lorenzo também siga os sonhos dele primeiro, antes dos dois voltarem a se encontrar e no finalzinho eles voltam, sim, a peruca dela tá horrível no final do filme, falar pra vocês, mas eles ficam juntos no final do filme, isso é certo. Outra coisa é que a gente tem ali indicações de Irlanda com a Adi, espero muito que tenha um segundo filme, que, né, que seja amor e sorte pra gente acompanhar a Adi, eu acho que eu fiquei mais gostando do filme a partir da expectativa de ter um segundo mostrando a personagem porque realmente a atriz e o que ela fez com a Adi, né, o que ela entregou nesse filme mostrando como a Adi é espiritosa, sabia-aventureira, sem medo, charmosa, eu quero um filme dela indo pra Irlanda, eu quero, é só sobre isso. Acredito que o filme, ele consegue, assim, pegar um pouco da essência do que é o livro, do que é a história, do que é a Lina e esse amor que ela sente, essa descoberta sobre o passado da mãe, né, e é realmente bonito quando tu vê no final, no diário, que no filme ela diz ali, né, que o verdadeiro amor que valeu muito a pena, apesar da desilusão amorosa que ela teve, né, da descoberta do amor ali que ela tinha pelo Howard e que, né, acabou não dando certo e ela indo embora apesar disso tudo, que o grande amor e o que a Itália deixou pra ela foi a Lina, foi o grande amor da vida dela. Então, ai, eu chorei, chorei, chorei nessa parte. Mas, enfim, eu gosto, gostei do filme, eu gosto do livro e eu acho que ele vai funcionar, sim, pra quem vem, principalmente, mais puro, sabe, sem ter lido e vai gostar mais, principalmente, neste ponto, se você lê o livro, se gosta muito das coisas que acontecem ali, muito da locação, muito das partes que aparecem, muito de alguns personagens, isso talvez vá te decepcionar e me conte aqui o que tu não gostou das mudanças, se você gostou do filme, não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal. Beijos e até a próxima.